Música Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça irá conduzir a presidência da corte até o dia 31 de janeiro. O ministro Og Fernandes assumiu nesta segunda-feira, 16 de janeiro, o exercício da presidência do STJ. Ele vai analisar os processos com pedidos de medidas urgentes e as matérias de competência da presidência. Até o dia 31 de janeiro, a corte está com as atividades juridicantes suspensas devido às férias coletivas dos ministros. Og Fernandes comandará o STJ até o retorno da presidente da corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que vai conduzir a sessão de abertura do ano judiciário, marcada para ocorrer no Colegiado da Corte Especial, no dia 1º de fevereiro.